Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do Portal Velhos Cartuchos e neste vídeo a gente vai fazer uma jogatina aqui do jogo Blood Bros, é um jogo aí de faroeste bem parecido com Wild Guns que foi lançado aí para Super Nintendo. Lembrando que eu tô utilizando o emulador MAME aqui, tô jogando no computador e você pode baixar este jogo, vou deixar o link na descrição aí, porque aqui é assim, a gente mata a cobra e ainda mostra o pau. Vamos colocar aqui a ficha então. Nossa, já tô com 72 créditos. Então vamos lá. Eu não joguei ainda esse jogo, só joguei um pouco só para testar mesmo, vamos ver aqui como que é. Eu só vi mesmo que é bem parecido com, como já disse anteriormente, com Wild Guns. Aquele jogo de faroeste para Super Nintendo com elementos futuristas. Eu não sei se aqui tem aqueles elementos futuristas. O modo de jogo é bem parecido, como vocês podem ver, mas a temática do game talvez não seja tão parecida. Quer dizer parecido porque é faroeste também. Só não sei dizer se vai ter aqueles elementos futuristas que tem no Wild Guns. Mas é, eu gosto de jogos assim, principalmente jogos de faroeste. E achei bem interessantes que pelo menos os primeiros minutos que eu joguei. Então pelo jeito que a gente passou da primeira fase, foi bem fácil. Lembrando também que eu não alterei as configurações de dificuldade e tal, lá na, nas configurações do, do jogo antes de começar. Ah, até comentei com vocês que está disponível para download no pacote. Está incluído também outros jogos de faroeste. Eu coloquei lá cinco jogos muito legais de faroeste para vocês baixarem e emular no computador com o Windows, tá? No pacote também já está incluído o emulador. E filha da puta eu morri. Pode morrer que a gente tem ficha da vontade aqui. No pacote também está incluído o jogo Sunset Riders com o quarteto Billy Bob, Cormano e Steve. Aquele jogo é fascinante. Tipo, são um dos jogos assim que, apesar de ser bem retrô mesmo, eu nunca enjoo de jogar. Aparentemente eu já perdi meu primeiro crédito aqui. Opa, gostei dessa arma. Como que é bom, dura pouco. Segunda fase também já passamos. Então vamos lá até, estamos aqui agora na terceira fase. Bom, o que eu já não gostei aqui do, do jogo foi a música muito repetitiva. É uma música só para, até agora foi uma música só para três fases. Então, esse ponto sim, da música, do cenário, não gostei pela repetição. Então, estamos chegando na quarta fase. Bom, eu tinha comparado ele com o Wild Guns. Eu acho que a temática futurista não tem aqui mesmo, que já é mais uma coisa assim, mas me fugiu a palavra agora. É bem divertido. Tô gostando de um único ponto mesmo que eu falei para vocês e é a música repetitiva em todas as fases. Opa, e fazia algum tempo tempo já que eu não gravava um gameplay para os meus canais. Isso daí então é um gameplay depois de alguns meses já sem gravar gameplay. Estou bem focado no meu canal principal que é o Sonage com outros tipos de conteúdo. Daí por isso eu estou deixando esse canal somente para games, gameplay. Pelo jeito estamos aqui no chefe e é tiro para tudo quanto é lado. Opa. Ah, descobri também tem uma bombinha aqui que você pode jogar. Então vamos ao próximo estágio. Estágio 2 agora? Será que eu estava enganado? Opa. Mais um cenário aí. Eliminated. Opa. É, nessas horas já está começando a ficar mais difícil já. E passamos mais uma fase. Continuando então. Nossa, pegou distraído ali o cara. Em cima da bala. Opa. Saindo. Pelo jeito mais um chefe. Deixa eu descarregar aqui já. Deixa eu pegar as munições. Mas... Foi mais um. Estágio 3. Na verdade cada estágio é dividido em várias... Várias fases. Ou... Um estágio composto de vários... Sei lá como explicar isso. Enfim. Essa arma é o bicho. Mais um completo. Mais um completo. Filho da mãe. Me pegou distraído. Vou pegar o porquinho aqui com essa arma aí. Nossa, chuva de tiro para tudo que é lado. Haha, mudou a música agora só porque eu... Tinha comentado. Umas águias aqui. Festival de morreção agora. Uma já era. Aí eles estão deixando os pintos ali. Mais um estágio. Estágio 4. Opa, mais um chefe aí. Uma cobrinha. Anaconda. Difícil de matar a cobra. Opa, agora foi. Estágio 5. É isso aí então galera. Vamos dar um... Um final aqui na nossa jogatina. Para não ficar muito extenso. Aliás, já ficou muito extenso. E se você gostou, já sabe. Deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. E até o próximo vídeo então. Tchau. 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 Tchau.